E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 27 da nossa série de Farmers Dinastie E galera, já que a gente conseguiu agora o nosso arado, vamos estar fazendo uma missão hoje Que é uma missão, digamos, chata, vamos entrar nesse negócio barulhento aqui Opa! Sempre quando a gente sai do game, ele desengata o implemento, beleza Deixa eu até marcar aqui É, vai estar, se eu não me engano, é aqui, ó Galera, a gente tem que arar toda essa lavoura aqui, ó Eu acho que é essa, mas não sei não se não vai ser as duas ainda Mas beleza, vamos lá, a gente tá precisando da nossa plantadeira É, mesmo tendo todos os maquinários, galera, eu vou continuar pagando funcionário Olha Ah não, tá certo, eu que trabalhei por último aqui, né Ah, tá certo, eu que fiz o serviço bonitinho É, no caso não ficou nenhuma falha, né, isso que eu ia dizer Mas eu que trabalhei aqui, né, então eu fiz o serviço Como tem que ser É, mesmo a gente ter uma plantadeira, eu vou estar contratando funcionário aqui, tá Porque eu quero ver a diferença De quanto que a gente vai ganhar Pagando funcionário e... Oi! Um já valia menos, galera Vixe, eu tô vindo pra cá Tô fazendo algo que não deveria, cara Que é cortar caminho É, pra ver se vai valer a pena, tá, galera Tipo, às vezes Sei lá, às vezes pagando Enfim Ó, posso comprar essa lavoura aqui Não tá com nada plantado, então eu não tô destruindo, né É, em vez de eu estar eu mesmo trabalhando Às vezes compensa, enfim Contratar o vizinho lá pra vir fazer o serviço, cara Em tese, não vai valer a pena, né Mas, vamos ver isso daí Mas como é uma viagem bem pertinho, galera E o nosso trator é muito rápido Eu vou dar um corte e já volto Galera, eu voltei aqui Porque eu me lembrei do seguinte problema O trator não é movido a água Ou a ar Só a ar, no caso, né Cara, 36% de diesel, velho Vamos ver se tem um posto aqui perto Cadê? Onde é que eu tô? Tô aqui Acertei Nossa, posto de combustível aqui, ó Nossa, o tanto que eu vou ter que andar a mais, cara É, é aquele lá, o mais perto Bom, vamos ver Vamos ver, vamos trabalhar Qualquer coisa Eu não tirei o ponto de marcação Qualquer coisa que eu ver Ah, tá 2% Ó, 36 ainda Tipo, ah, tá 3, 4% Vamos ver a velocidade que vai cair isso daí, né E aí eu pego e saio do serviço e vou lá abastecer, cara Ó, 36% ainda Vamos ver Se eu chegar lá no destino e tiver 36%, quer dizer que gasta bem pouquinho Bom, pra poupar tempo, já deixei o trator ali na lavoura Eu acho que é essa, velho Ah, uma vez atrás a gente tentou fazer essa missão aqui Só que lá a gente não conseguiu Porque eu tava vindo com aquela grade normal lá Com o cultivador, né Então, galera Provavelmente a gente vai ter que reformar tudo isso aqui Mas antes de eu conversar com o cara Olha aqui o que a gente vai ganhar, galera Olha só que maravilha, olha Será que é antiga essa plantadeira? Velho do céu, mano Olha Pré-histórica o negócio Mas bacana Legal Isso que é mais importante E eu acho que dá pra engatar na caminhonete, hein Isso aí lá, bem que pudesse dar, né Mas beleza Qualquer coisa a gente dá duas viagens com o nosso trator Não tem problema Vamos falar com o cara aqui Acho que a gente já falou com ele, né Oh, oh, solta aí, cara Que tal se me ajudas? Necesito arar esse campo e arreglar esses invernaderos Tem que arrumar as estufas Beleza, negócio fechado É, né Um pequeno serviço que você me deu, né Olha, é esse campo aqui mesmo, né, galera Em vídeo, sem chance, velho Eu vou tentar fazer um negócio, galera Não sei como que vai ficar, tá Eu vou pegar e vou gravar tudo o que eu vou fazer aqui E vou colocar num timelapse, mas muito rápido aí pra vocês E vamos ver se vai ficar legal Tipo, sei lá Uma hora de serviço aqui em cinco minutos Em dois minutos, bem, na verdade Vai ser muito rápido Vamos ver se vai ficar legal ou não Então, é isso aí, galera Quando eu estiver terminando tudo o serviço aqui Eu volto com vocês aí Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.